Amigos, a gente tá assistindo, lendo todos os comentários, né? Algumas vezes, algumas pessoas estão falando não boas coisas, entendi. Eu respeito a opinião de cada pessoa. E espero que as pessoas também respeitem a nossa opinião, entende, gente? Você tem que ter cuidado, que as brasileiras são igual cobra. Que quando o marido sai pra passear, sai pra trabalhar, as mulheres ficam em casa na internet, procurando um homem pra fazer sexo na internet. Só porque se deu mal com o turco, generaliza todos os turcos. Sabe, gente, não é pra gente fazer esse negócio. Esse negócio é feio, fazer isso é feio. Gente, assim como tem muita brasileira que fala mal de turco, tem muito turco que fala mal de brasileira também, gente. É que quando vocês virem ir pra Turquia, não venham logo pra casar aqui, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Davi também. Fala, filho. Oi, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Tudo bem? Quantos anos você tem, filho? Quantos anos você tem, Davi? Então, gente, hoje a gente veio no hospital. Lembra que a gente marcou uma consulta pra mim também? Então, chegou o meu dia. Hoje é sexta-feira. E aí eu vou ver o que tem no meu olho. Por que eu não consigo ler direito de longe? Acho que eu vou precisar usar óculos, gente. O Serkan já foi consultar no dentista dele. Não foi bem, essa semana o Serkan foi pro dentista. Só que ele não filmou. Por que você não filmou? Porque dentro do hospital, eles não estão deixando fazer besteira. É, eles ficam falando. Então, gente, vamos lá. Vê o que é que tem no meu olho. Eles foram filmar, mas não só uma que não pude filmar. Eles não querem aparecer. Por isso aí, eu tô fazendo vídeo só mostrando uma era. Oi, pessoal. Chegamos em casa. Foi muito rápido a consulta, gente. A gente só chegou, entrou. E pronto, foi só aquilo. Demorou acho que no máximo um minuto. A gente ficou lá no máximo cinco minutos no hospital. Aí o Serkan filmou a parte da mulher, né? Que ela fez um negócio no meu olho lá. Aí depois a gente foi no médico. Ela deu o papelzinho e de lá a gente entrou direto no médico. Aí ele fez mais uns exames lá. E aí, só que ele não deixou a gente filmar. O Serkan perguntou e ele não deixou. Falou que não pode. E a gente não conseguiu filmar pra vocês lá. Mas foi bem rapidão, sabe, gente? E aí, o resultado já tá aqui. Ele falou que não tem nenhum problema no meu olho, mas que o meu olho fica cansado, sabe, gente? Aí ele passou um óculos de descanso pra mim. Acho que é óculos de descanso que fala, né? O número tá aqui, é 0.25. Tá aqui, tá escrito aqui. Ele falou que quando eu estudar, ele pode ficar cansado por ser na... não pode ver. Longe. Por ser esse negócio normal. Tem problema mais chocinho. Só um pouquinho. Não é preciso o tratamento nem nada. Aí ele passou um óculos pra mim, 0.25, porque eu não entendo disso. Acho que é grave, né? 25 grave. Sei lá, não sei o que é isso. Aí ele falou que é pra mim usar esse óculos quando eu estiver lendo, estudando e quando eu estiver usando o computador também. Foi só isso, a consulta de hoje. Foi mais ou menos o problema. Agora só falta comprar o óculos. Amigos, quando a gente tá indo pra hospital, tá meio aqui, tá coçando, parece alguma coisa. Depois o maior olho... O Serkan pediu... Bebê, olha aqui o que é isso. Eu olhei o Serkan, gente. Deixa eu mostrar aqui com a câmera perto. Sabe quando espirra óleo? Sabe quando espirra óleo que fica uma bolinha, só uma bolinha? O braço do Serkan tá completo disso aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vocês tão vendo só, gente, o braço do Serkan como é que tá? Tá cheio dessas bolinhas cheias de água. Olha só, gente. Queimou todo o braço do Serkan. Vocês tão vendo só? Olha do outro lado. Aqui também, outro lado. Outro lado também. Olha só, gente, aqui do outro lado. Vocês conseguem ver como é que tá? Tudo cheio de bolinha, gente, o braço do Serkan. Olha só, tá até saindo a pele, mas tá horrível, gente. Amigos, a gente tá assistindo, lendo todos os comentários, né? A gente tá tentando ler todos os comentários. Algumas vezes, algumas pessoas estão falando não boas coisas, entende? Mas a gente não quer ligar. Mas esse... A gente nem dá letra também. Tem gente que der lá outros comentários ruins, mas a gente deixa tudo lá. Comentário bom, comentário ruim pra quem quiser ver. Porque essa é a opinião de cada pessoa, né? Cada pessoa tem sua opinião. Então, eu respeito. E sim, eu respeito a opinião de cada pessoa. E espero que as pessoas também respeitem a nossa opinião, entende, gente? Mas então tá lá. Que pra quem quiser escrever coisa boa, escreve. Quem quiser escrever coisa ruim, escreve, sabe, gente? Tá lá, tá aberto os comentários pra quem quiser escrever. Só que eu peço pras pessoas terem respeito, sabe? Porque eu respeito as pessoas e espero o mesmo das outras pessoas também, sabe? Ontem à noite eu vi um comentário. Eu sei que eu tava até dormindo já. Um cara, não sei nem o nome dele, deve ser curdo, não sei. Falou que o Serkan tem cuidado, que as brasileiras são igual cobra. Que quando o marido sai pra passear, sai pra trabalhar, as mulheres ficam em casa na internet. Procurando um homem pra fazer sexo na internet. Aí ele falou pro Serkan ter cuidado. E aí, gente, eu fiquei... Quando eu vi essa mensagem, eu fiquei, sabe? Com tanta raiva. Porque uma pessoa que vem que nem me conhece, sabe, gente? Falar uma coisa assim... Porque tava falando pra mim, né? As brasileiras falando pro Serkan ter cuidado. Então, ele me incluiu nesse comentário dele. Eu acordei o Serkan de noite pra o Serkan olhar. E aí o Serkan falou, deixa ele falar, sabe, gente? E aí duas amigas responderam, que foi a Joelma Ferreira. E a Mônica... Mônica Mekati. Acho que é assim que ele fala, desculpa, Mônica. Se eu não souber pronunciar teu nome. E aí, esse cara, sabe, gente? Um idiotão. Aí ele... O Serkan falou que não é bom falar coisa ruim pra ele. Porque o Serkan acha que ele foi casado... Porque ele escreveu em português, sabe, gente? Aí o Serkan falou, talvez ele foi casado com uma brasileira que traiu ele, que fez isso com ele. Aí ele tá geralizando todas as brasileiras assim, gente. Eu tava vendo, ele tem raiva. Tem raiva. Então, quando a pessoa tá com raiva, ele generaliza todo mundo, sabe, gente? Porque ele sofreu com uma brasileira, talvez, né? Na nossa opinião, ele deve ter sofrido com uma brasileira e ele já generaliza todas as brasileiras. E a mesma coisa acontece com as pessoas que falam mal dos turcos. Só porque se deu mal com um turco, generaliza todos os turcos. Sabe, gente? Não é pra gente fazer esse negócio. Esse negócio é feio. Fazer isso é feio. Tá, gente? É o mesmo caso desse homem. Ele deve ter casado com uma brasileira, se deu mal com ela e agora ele fala mal de todo mundo. Quando ele tá falando que todas as brasileiras são cobras, que todas as brasileiras fazem isso, ele tá incluindo a gente também. Mulher de bem, mulher trabalhadora, mulher que respeita o marido, mulher que se respeita. Eu tô falando de mim no meu caso e de mulher que se respeita também, tá, gente? E no mesmo caso de pessoas que falam mal dos turcos. Entende, gente? A pessoa se deu mal com um turco depois de generaliza todos os turcos. Ah, porque os turcos são assim, porque os turcos são aquilo. Não é, gente? Isso é um exemplo pra vocês verem que o que as pessoas, quando as pessoas se dão mal, generaliza tanto, é pra vocês... Não sei nem se eu tô conseguindo me expressar aqui. É pra vocês verem que tudo que vocês veem na internet não é verdade, gente. Nem tudo, sabe, gente? Como esse cara tá generalizando as brasileiras, tem gente que generaliza os turcos. Uma pessoa, por exemplo, eles, esse cara não conhece a gente, né? Por isso não pode falar que minha mulher, eu o que vou fazer, né? Tá julgando pra... Beide. ...parecer beide ou fazer ver... Tentando colocar vergonha pra nós. Eu não tá raiva, mas esse negócio novo, né? Se ele, ele fala pra ele ou se ele tem mulher, ele fala alguma coisa sobre a mulher dele, cuida alguma coisa, Então, significa que eu não confio pra mulher dele, entendi? Alguma coisa, esse negócio ruim. Não precisa fazer esse tipo de coisas, amigos. É, acho. A gente não tá raiva, mas fica triste, né? Algumas pessoas estão falando assim, esse tipo de coisas. Gente, assim como tem muita brasileira que fala mal de turco, tem muito turco que fala mal de brasileira também, gente. A maioria desses turcos que vão procurar a mulher na internet, eles só querem se divertir, porque o que eles conhecem aqui é que as brasileiras são putas e dão fácil, e tudo que eles quiserem, elas vão fazer. Então, mais uma vez eu vou falar aqui, gente. Por favor, vocês que têm namorado na internet, se cuida, gente. Presta atenção nesse cara, não vai logo se mostrando pra ele, sabe, gente? Porque eles já vão na internet com esse intuito. É pra isso que eles entram na internet, a maioria, né? Entra na internet, é pra olhar a mulher, pra conversar com a mulher, e pegar a mulher, depois ficar espalhando. Mas aí, se vocês têm um namorado turco, pesquise a vida deles, procurem saber quem eles são de verdade, porque eles podem mentir pra vocês, sabe, gente? É um turco que pode ser casado, que pode ter mulher, ele pode ter mulher, e, por exemplo, ah, mas ele me apresentou a família dele, mas ele pode estar mostrando outras pessoas, sabe? Mostrando também, talvez, família... Ah, ele pode estar falando pra família dele que tu é uma amiga dele só, sabe? Ah, olha a minha amiga aqui. Não, fazendo assim também. Talvez ele tenha família de verdade, está falando uma família dele, não que a nora deles, entende? Por isso, tentando fazer o filho dele achar uma... Ah, outra mulher. Outra mulher, entende? Tentando ajudar algumas coisas. Ou, família pode saber isso também, não pode confiar. Acho que esse também, amigos, muito importante, vocês vão ligar pra ser namorado esse 24 horas, qualquer hora, tá bom? Especialmente quando... Liga na câmera. Liga na câmera, entende? Especialmente quando... Quando é que na Turquia estiver de noite. No Brasil, quando tem 2 horas, 3 horas, madrugada, liga a câmera, liga... Mas aqui vai ser de manhã, bebê. 2, 3 horas da madrugada no Brasil. No Brasil, aqui vai ser 8, 9 horas. Tarde. Pra mim, é de madrugada. Aqui, lá, madrugada. Entende? Aqui vai ser 8, 9 horas. Da manhã, tia. Não de manhã. Aqui, noite. Bebê, quando no Brasil é madrugada, aqui na Turquia é de manhã, bebê. Ah, desculpa, amigos. Minha mulher tá falando certo. Quando lá, tarde, 3 horas, você liga 3 horas, 4 horas? Quando liga 3 horas da tarde, não é? Não é madrugada, é tarde. Entende? Porque aí vai ser de noite, 8 horas da noite. Liga esse negócio, tá bom? 3, 4, 5 horas. Por quê? Até acho que 4, 5 horas é melhor. Porque um monte de pessoas, vai, por exemplo, o homem vai passear na rua, vai chegar pra casa, depois que trabalhou, vai ser quase 9 horas, tá bom? Mas aí, ele pode te mostrar o amigo dele também, gente. Não confia, porque o amigo dele deve ser do mesmo jeito, faria do mesmo saco também. Entende, gente? Quando liga, você liga, por exemplo, uma semana, tá bom? Você fala que só pode ter internet, essa hora, ou tem uma... Descobrir alguma coisa, entende? Ou se o trabalho tá livre, alguma coisa, esse tipo de coisas, pode falar, liga. Depois que essa hora, se ele abrir a câmera rapidinho, conversar com vocês, é ser mais tranquilo. Não pode ficar preocupado. Mas ainda assim, tem que ter uma preocupaçãozinha também. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu pensei em falar em outro vídeo, mas eu vou falar aqui agora também, é que quando vocês virem pra Turquia, não venham logo pra casa aqui, gente. Quando vocês virem do Brasil, não vêm logo pra casa, vêm pra cá, passa um mês, sabe, gente? Vêm com a passagem de ida e volta. Não vêm logo direto pra ficar, gente, porque isso pode ser... É uma coisa que eu fiz, mas eu tive sorte... Mas eu tive sorte, porque o Serké é um cara legal, a família dele também. Mas aí, se tu viajar com a passagem só de vinda, e tu não gostar do lugar, a tua sogra te encheu o saco. E outra coisa também, gente, pelo amor de Deus, quando vocês virem morar na Turquia, casar com o Tuco, gente, vêm pra ficar na casa de vocês. Pelo amor de Allah! Vêm pra ficar na casa de vocês. Não fiquem em casa de sogra, gente. Fala pro teu marido, gente. Eu só vou morar pra Turquia, se eu tiver a minha casa. Ou que seja alugada, ou que seja a minha. Mas eu quero morar na minha casa, porque, gente, morar com sogra, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, gente. Isso que eu... Sabe? Isso que eu conselho vocês. Quando vocês virem pra cá, já vêm pra ficar... Saiam do aeroporto, vai pra tua casa, vai pra casa da tua sogra, come, conhece o pessoal, depois vai pra tua casa. Não fica na casa de sogra, pelo amor de Deus. Também, quando chegar aqui, por exemplo, você vai pegar passagem e dar a volta, né? Um mês ou dois meses depois. Olha, porque você sabe, primeiro, dois, três semanas, acho que isso é muito pouco tempo, depois você vai estar conhecendo... Vai ficar tudo bem. Porque no começo, no começo eles te tratam muito bem a comida, minha filha pra cá e minha filha pra lá, eles te levam pra passear e vai fazer a tua comida preferida. Também, cara também. É. Sempre vai tentar, porque a gente conhece uma família, tá bom? Ele tava mostrando, parece que ele é rico, entende? Ele tá falando que vai comprar casa, carros, tá falando, eu pedi um carro, 100 mil, 150 mil. Porque tem esse tipo também, né, gente? De dinheiro pra chegar, alguma coisa assim, tava falando, entende? Sempre eu falo que... Aí a brasileira vende lá, esse cara é muito rico, ele fala que, porra, ele tá só passeando, ele parece mais rico do que eu. Então, ele tá trabalhando tudo, ele fica diferente, entende? Depois que a gente viu, ele tá comprando sapato, só 20 mil, entende? Na rua. Ele não foi pra lá, ele tá usando alguma coisa, entende? Ele tá usando, começa a usar cigarro muito barato, entende? Depois que a gente descobriu, ele não tem, não tem dinheiro, nada, tudo, dividido. Dívida. Tudo dívida, tudo endividado. entende? Depois a gente escuta alguma coisa, mas se a gente não quer falar agora pra vocês detalhes, tá bom? Porque a menina veio lá do Brasil, ah, eu conheci um turco lindo, um turco rico, eu vou ter tudo que eu quero na Turquia, ou em outro país também, né, gente? Mas aí, o cara pode estar mentindo pra vocês, como já aconteceu, sabe, gente? O cara pode estar mentindo, então vocês vêm, conhecem a família, conhecem o lugar, conhecem o bairro, entende, gente? Não aceitem morar em bairro pequeno, gente, porque o pessoal de bairro pequeno, é geralmente pessoal muito, essas pessoas que falam, é tradicional, sabe, gente? As pessoas que olham muito pra pessoa, que fica falando, ah, tem uma estrangeira aqui no bairro, aí você já sabe, né, o pessoal mais tradicional já acha que estrangeira é puta e tal, então, pra vocês que vêm do Brasil, sabe, o melhor que vocês têm que fazer é morar em uma cidade mais moderna, e no centro da cidade, gente, no centro da cidade, sabe? Estrambu, Esquichére, Bodrum, Mantalha, mas no centro, Smith, entende, mas não vai morar pra Van, pra Dierbakr, Dierbakr, esses lugares assim, mais afastados, mais lá perto da Síria, gente, porque esse pessoal lá, eles são muito tradicionais, são muito conservadores, entende, gente? Isso vai ser difícil, também, amigas, por favor, quando chegar também, vocês, olha, presta atenção, presta atenção, analisa, analisa, com mente, no coração, entende? Vocês olhar, analisar alguma coisa, porque casamento não é fácil, Casa depois, no Brasil, gente, no Brasil, casar não é fácil, imagina vir direto do Brasil, pra outro país, pra casar com uma pessoa, de uma cultura diferente, de uma religião diferente, de tudo diferente, entende, gente? É muito difícil, então, o melhor conselho que eu posso dar pra vocês, gente, é não vir pra Turquia já, pra ficar e pra casar, gente, não vir já pra casar, não vem, primeiro vem, conhece a família, conhece o namorado, depois volta pro Brasil, depois pensa, é isso que eu quero pra mim, de verdade? Aí depois tu pensa, se tu quiser vir morar pra cá, vem. Eu vou ser feliz, alguma coisa, entendi. E se der errado? E se depois de 4, 5 anos eu não quiser mais ele? E se a gente tiver um filho? O que vai acontecer? Quem vai ficar com o menino? Eu vou morar na Turquia? Eu vou trabalhar na Turquia? Eu posso trabalhar na Turquia? Então, se você quiser, a gente pode fazer um vídeo também, contando o que uma brasileira pode fazer, se der errado depois do casamento, isso é uma boa ideia, né? É, sim. Que uma brasileira pode fazer, se der errado, se terminar, se der divórcio, entende, gente? Se vocês quiserem, deixe seu like, deixe no comentário, faz, vai, o vídeo se der errado, a brasileira casar com a Turquia, acontece. A brasileira pode trabalhar na Turquia, como a brasileira pode arrumar trabalho na Turquia? O que pode acontecer? Amigas, por favor, vocês comentarem o que vocês querem perguntar, depois a gente vai fazer vídeo sobre isso, tá bom? Algumas vezes, a gente não está pensando direito, a gente não está entendendo o que vocês querem entender, porque a gente está vendo que tem muitos comentários, vocês têm dúvidas, a gente que tiver essas dúvidas, também, vocês estão conhecendo nós, a gente tentando mostrar para vocês o que é a verdade, a verdade, entende? O bom e o ruim, a Turquia não é o país, o melhor país do mundo, mas também não é o pior país do mundo, os Turcos não são as melhores pessoas do mundo, e também não são as piores pessoas do mundo, entende, gente? Por isso, a gente está tentando ser objetivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, gente, se vocês estão em algum grupo, assim, de brasileiras, casados com estrangeiros, ou com Turco, compartilhe esse vídeo, para as pessoas ficarem sabendo, gente, porque eu acho que essa é uma dica muito importante, gente, eu fiz isso, eu vim do Brasil já direto para casar, mas nesse tempo eu não sabia de internet, eu não sabia de nada, eu não pesquisei, não procurei saber, porque eu estava cega de amor pelo Serkan, se o Serkan fosse um filho da puta, eu tinha me fodido aqui, desculpe a palavra, mas essa é a verdade, entende, gente? Um beijão no coração do canal de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente, tchau, tchau, compartilhe o vídeo, deixe seu like, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri